Com o bosque dentro do condomínio, o mundo até parece girar mais devagar. Bom é que sobra mais tempo pra aproveitar tudo que o Pontal da Serra tem pra oferecer. Sua nova vida entre mergulhos na piscina, churrascos e as crianças brincando com toda a liberdade. E se perder a hora, não tem problema. Ele fica pertinho de tudo. Não perca nem mais um segundo. E aproveite as condições que a NRB preparou pra você. Então, vamos conversar? Tchau.